Nós estamos de volta ao programa Questões de Fé, você pode ligar em 3469-2505 e Rádio América durante semana, nós já falamos, o mesmo 2530, mesmo prefixo. Pelo facebook.com.br e o whatsapp 996-428-473 e o e-mail questõesdefe.com.br e os brindes estão ali, são bons, a Bíblia de Jerusalém, essa é fantástica. Então temos Bíblia de Jerusalém, temos Bíblia para crianças, temos CDs, temos livros, muito bacana, ou seja, só ligar e falar, olha, quero participar do sorteio, mesmo se você não tem nada para perguntar ou para falar, quero participar do sorteio, você participa e pode ganhar no final do programa. Lembrando também que há CDs para crianças, músicas para missa de crianças. Bom, continuando e terminando, evidentemente, o Domingo de Ramos, ela é muito tradicional essa primeira parte, mas logo em seguida vem a missa. Só que a missa do Domingo de Ramos já é a missa da paixão de Cristo. E o que chama a atenção, duas coisas que chamam a atenção. A meu ver, por exemplo, logo no início, se canta um salmo de resposta à primeira leitura que é do profeta Isaías, e essa leitura do profeta Isaías era que Deutero, sempre Deutero e Isaías, que é o segundo Isaías atribuído a um aluno, enfim, de Isaías, porque tem o mesmo estilo, tem tudo, mas não deve ser do próprio punho do profeta. Então, nós temos nesse Deutero e Isaías do Domingo de Ramos, capítulo 50, versículo 4 a 7, um texto belíssimo de antecipação, de profecia sobre a paixão de Cristo através da figura misteriosa do servo sofredor de Javé, o servo sofredor do Senhor. E o salmo de resposta é o salmo 21, que é o salmo que Jesus rezou na cruz, na hora que ele estava pregado, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Então, é um salmo realmente bonito. É lembrar que muitas vezes os leitores confundem, viu? Existem as duas fórmulas, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Porque o salmo trata Deus na segunda do plural. Só que no evangelho está, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Sem S, porque é na segunda do singular. Então, tiro o S. Porque eu já vi leitor achando que está errado, abandonaste na hora de ler o evangelho e fala abandonastes, aí ficou errado. Porque você não fez a concordância verbal necessária com o pronome. Depois nós temos a leitura da paixão de Cristo, esse ano, ano B, de São Marcos. E aí sim, temos uma versão mais longa e tem uma versão, nós temos uma versão mais breve. Na Vigília Pascal, eu faço questão de dizer que não temos que abreviar nada, porque a gente já vai com disposição. Mas no Domingo de Ramos, tem muito mais gente, pessoas que vão à igreja só os domingos, ou de vez em quando, ou nunca vai, mas por causa de ramo vai. Então, aí seria mais conveniente a gente proclamar a paixão de Cristo na versão mais breve, segundo São Marcos, capítulo 14, versículo de 1 a 15. Então, nós temos essa dupla versão. Nesse missal aqui, ele fala o seguinte, a forma breve está entre colchetes. É claro que isso deve ser uma opção, não obrigatória, se a pessoa quiser escolher a fórmula mais breve da paixão de Cristo. No Domingo de Ramos, a missa segue normalmente, obviamente, como qualquer missa de domingo, porém, o diferencial foi a bênção e a procissão de Ramos do início. Agora, nós vamos ver um vídeo da CNBB sobre a campanha da fraternidade, vamos conferir. Os povos indígenas no Mato Grosso do Sul vivem um processo de total exclusão da sociedade, do Estado, mas é um povo muito resistente. É um povo que conseguiu, ao longo desses séculos, demonstrar que não é qualquer violência que vai dizimá-los, não é qualquer violência que vai tirá-los do nosso convívio. E o primeiro elemento que eles demonstram, como um povo que resiste a essas atrocidades todas, é a luta pelo território. Que mesmo tendo sido expulsos no passado, de seus territórios tradicionais, hoje eles fazem um caminho de volta. Acho que é um primeiro ponto forte de superação da violência, é a luta dos Guarani pela retomada dos seus territórios. É o lugar, como eles mesmos dizem, o Tekorah, é o lugar onde se pode ser Guarani. É os antepassados, é a relação com a mãe terra. É como se você tirasse dos Guarani, quando se tira a terra, você tirasse a mãe. E depois você não poder acessar a sua mãe, caso a mãe terra, como eles mesmos dizem, é uma violência muito grande. Os Guarani têm o propósito de dizer assim, nós, Guarani, somos uma oportunidade para o mundo ser melhor. Muito bem. Nós acabamos de ver aí o vídeo da CNBB sobre os povos indígenas, o seu amor pela terra, o amor que nós também devemos ter. E, naturalmente, na medida em que o progresso avança, a posse da terra e a propriedade da terra, que deve ser um direito de todos, contrário do regime comunista, que querem tirar a terra e mandar para o Estado. Nós queremos um regime que não seja um acúmulo de propriedade de terra na mão de alguns latifundiários, mas também não queremos a terra na mão do governo, mas que todos possam ter o seu pedaço de terra para poder sobreviver, cultivar e alimentar. Então, é importante o uso racional da terra na medida em que a humanidade cresce, cresce e se multiplica. Então, não dá. A gente vê, por exemplo, países como a Holanda, que nós vamos visitar, nós vamos ver que cada família tem um pedacinho de terra do tamanho de uma casa, ocupa o espaço de alguns metros quadrados. E ali, o cultivo é perfeito. Cultivam-se animais, cultiva-se outras, agricultura, e é muito produtivo. E serve para alimentar não só a Holanda, como outros países também. São países pequenos. O Brasil, graças a Deus, temos uma generosidade muito grande que seja bem aproveitada e que a terra dos índios seja respeitada de maneira racional. Mas, voltando, passamos do Domingo de Ramos e agora entramos no Tríduo Pascal. Tríduo Pascal é exatamente a quinta, a sexta e o sábado. Sábado Santo. Quinta-feira são dois momentos muito distintos, digamos assim. O primeiro momento se dá de manhã, na quinta-feira santa, com a missa da unidade da igreja. É a missa onde a igreja se manifesta de maneira plena. Ou seja, são convidados representantes de todas as comunidades paroquiais e demais comunidades a se reunirem em um determinado lugar com seus párocos. Então, o movimento, duplo movimento, o movimento centrípeto e depois a celebração da missa com a renovação das promessas sacerdotais e a bênção dos olhos que santificam os fiéis nos sacramentos mais importantes, o sacramento do batismo, sacramento da ordem, sacramento da crisma, todos os sacramentos que têm um são e esses olhos voltam com seus representantes para suas comunidades, dizendo que a igreja é uma só. Movimento centrífugo. Essa é a missa da unidade celebrada na quinta-feira santa, na parte, quase sempre, em todas as dioceses, na parte da manhã. Algumas dioceses do interior onde há a diocese e as paróquias, há paróquias muito distantes da cidade onde está a sede diocesana, eles costumam fazer essa missa durante a semana, porque senão os padres não teriam tempo de retornar às suas paróquias para celebrar a quinta-feira da ceia do Senhor, que é a missa, chama-se, missa da quinta-feira da ceia do Senhor. Então, nós temos essa primeira parte, que é a missa da unidade no Mineirinho. A missa da ceia do Senhor, nós vamos comentar sobre ela no próximo bloco. Voltamos daqui a pouco. Música 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 Música